E aí vamos nós para o vídeo 2 e nesse vídeo a gente continua com as expressões com o verbo óbvio que a gente continua, pois é uma série de vídeos sobre o get, sobre o que mais falaria Mussolini do get. Então o nosso último vídeo acabou que o get significando arranjar, conseguiram comprar e agora a gente vem para um slidezinho onde o get tem o sentido de trazer ou pegar. Então olha lá as frases. É que às vezes lendo daqui você se perde ali na leitura. Às vezes tem erro, às vezes tem maluquice. A primeira frase então está te dizendo o seguinte, she went out, ela saiu, ela saiu, to get the newspaper, para pegar o jornal, jornal. Outra palavra para jornal é simplesmente paper. Olha, agora a gente vai fazer bagunça. A palavra paper, além de ser papel, também pode ser documento. Confuso, não é? Bem-vindo ao meu mundo. Então, in the garden, lá no jardim. And started talking to the postman, carteiro. Começou a conversar com o carteiro. Então a frase diz lá, ela saiu para pegar o jornal lá no jardim. Parou e ficou conversando com o carteiro. Segunda frase. Para baixo da sua escrivaninha. Escrivaninha. Carteira. Carteira de escola, né? Mesa de estudo. Can you please get it for me? Você pode, por favor, pegar para mim? Yes? I want you to repeat. Let's go. She went out to get the newspaper in the garden and started talking to the postman. Again, she went out to get the newspaper in the garden and started talking to the postman. Good. Paul, my pen rolled down to under your desk. Can you please get it for me? Very well. Again, Paul, my pen rolled down to under your desk. Can you please get it for me? Yes? Good. Vamos à próxima. Ainda nesse mesmo significado, nós temos também get, trazer, pegar. Frasezinhas curtas. Um slide mais rápido aqui. The floor is freezing. Can you get me the slippers, please? Can you get my car, please? It's a blue Toyota. Primeira frase. O chão está congelando. Congelando. Can you please get me, pegar para mim, ou trazer para mim, os chinelos, sandálias. Essa sandália é masculina, tá, pessoal? A sandália feminina é sandals. Aquelas rasteirinhas, né, que vocês meninas chamam. E na segunda frase. Can you get my car, please? Você pode pegar ou trazer? Pegar ou trazer? Meu carro, por favor, é um Toyota azul. Vamos lá? Again, the floor is freezing. Can you get me the slippers, please? Again, the floor is freezing. Can you get me the slippers, please? Can you get my car, please? It's a blue Toyota. Again, can you get my car, please? It's a blue Toyota. Very nice. Let's go to the next one. And the next one is to get, no sentido de ter. Agora a gente vai entrar num ponto bem importante, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Ter ou ter que obrigação. Então, esse slide e o próximo slide, eles estão diretamente ligados. Por quê? Vamos entender o verbo ter em inglês. Antes de eu entrar no slide propriamente dito, tá? Então, o verbo ter em inglês, ele tem duas colocações. Eu posso te dizer. Eu tenho um carro. I have a car. Ou eu posso te dizer. I have to go there. Então, o verbo ter, ele vai ter duas maneiras de ter. Você pode ter como posse. Posse, um carro. Ou você pode ter como uma obrigação. Primeira frase, eu tenho um carro, uma posse. Segunda frase, eu tenho que ir lá. Aqui é uma obrigação. I have to go there. O que ocorre? Inicialmente, não inicialmente, mas assim... Ou em inglês, o inglês mais limpo, não mais antigo, mas mais limpo, eles tem essa colocação do have, significando o have got. Então, have igual have got ou have got to. Que é a mesma coisa. Se eu tenho have, é ter. Have got, ter. Have to, have got to. Ter que. E é nisso que temos nesses dois slides. Aqui a gente tem como ter e aqui a gente tem como ter que. Ok? Como uma obrigação. Então, vamos lá. A primeira frase diz assim... She's got a car whose engine never starts at first try. Então, she's got. Esse she's got, ele é she has got. Só tá abreviado. She has got a car cujo... Opa. Deixa eu apagar esse aqui. Cujo motor... Motor... Nunca liga, nunca... Inicia, liga, né? Funciona. At the first try. Na primeira... Tentativa. Tent-a-ti-va. Segunda frase diz assim... You have got the chance to change the world. You have got. Você tem... A chance... De mudar. Mudar o mundo. World. Ok? E na última... I got a feeling for her. Her. Olha, o her com a foi grave. Então, I got a feeling. I got a feeling. Sentimento. Sent-i-mento. Por ela que eu não consigo controlar. Não consigo segurar. Se-gu-ra. I got a feeling for her. I can't hold. Então, esse... I got... I got a... É a junção do got mais a... Gotta. E ele já é uma corruptela, porque corretamente deveria ser... I have got a feeling. Ok? E não I got a... Mas tudo bem, é como eu digo. Eu não estou aqui para te ensinar a gramática bonitinha, perfeita, para você aprender a falar almofadinhamente. Não. Não. Estou aqui para você aprender a falar o inglês bem falado. Seja numa situação onde você tem que performar o inglês clássico. Seja numa situação onde você tem que encontrar com um cara que só fala em gíria. Em vez de você falar... How are you doing, sir? Você olha para o cara e fala assim... What's up, bro? So... É isso que eu quero. Então, aqui é uma situação bem coloquial. I got a feeling. Tem uma música chamada assim... Do Black High Peace. Então, bora lá. Primeira parte eu tenho ela... Contrata. She has got. A segunda eu coloquei limpa. You have got. E a terceira eu coloquei ela bem coloquial. Gotta. Good? I want you to... Say the sentences with me. Let's go. She's got a car whose engine never starts at the first try. Again, she's got a car whose engine never starts at the first try. You have got the chance to change the world. Again, you have got the chance to change the world. Beautiful. I got a feeling for her that I can't hold. Again. I got a feeling for her that I can't hold. Beautiful. Maravilha. Dando prosseguimento, agora a gente tem o ter que. Have to. Joia. Já expliquei aqui. Então, só continuando. A frase aqui. He has got to go to the next meeting. Segunda frase. You've got to stay here and watch this. Terceira frase. I got to go now. Now, I can't wait for it anymore. Primeira frase. He has got to go. Tem que ir. Tem que ir. Para a próxima reunião. Segunda frase. Contrato aqui. You have got to stay. O verbo to stay é ficar aqui and watch this. E assistir isso. Terceira frase. I got to go now. Olha, novamente aqui de uma maneira mais direta. Mais... Mais engíria. Mais coloquial. I got to go now. I have got to go now. I can't wait for it anymore. Não posso mais esperar. Esperar. Está aqui o esperar. Por isso. Yes? Good. Repeat the sentences with me. He has got to go to the next meeting. Again, he has got to go to the next meeting. You've got to stay here and watch this. You've got to stay here and watch this. I got to go now. I can't wait for it anymore. I got to go now. I can't wait for it anymore. Beautiful. Vamos à próxima então. E a próxima que nós temos é to get do sentido de pegar. Acho que a gente já tinha colocado pegar lá atrás. Pegar. Está bom. Bora lá. Mais exemplos. Ah, tá. No sentido de contrair. Nesse slide aqui, foi no sentido de contrair. Olha só. Sobrou letra aqui. Segunda frase. Na primeira frase, temos o seguinte. Ela pegou uma gripe que vem da palavra que é gripe, diferente de cold, que é resfriado. Que é uma coisa mais branda, mais tranquila. Então, ela pegou uma gripe terrível por assistir o chufa. Por assistir o jogo Under Sob That Pouring Rain. Aquela Garoa. Aquela chuva que caía, né? Pouring rain. He got a lung cancer for excessive smoking. A palavra lung é pulmão. Câncer é câncer, né? Ele contraiu um câncer de pulmão por fumo excessivo ou por fumar excessivamente. E a terceira e última frase. He got a skin illness. A palavra skin é pele. A palavra illness é doença. Então, ele contraiu uma doença de pele due to devido devido a poeira que vem da janela. Yes? Repeat with me. She got a terrible flu for watching the game under that pouring rain. Good. She got a terrible flu for watching the game under that pouring rain. He got a lung cancer for excessive smoking. He got a lung cancer for excessive smoking. He got a skin illness due to the dust that comes from the window. He got a skin illness due to the dust that comes from the window. Yes? Good. Vamos à próxima. A próxima. Pegar. Pegar de pegar mesmo. Pegar de catch. a frase is assim the thief ran fast but Mark got him two blocks away from the spot he robbed. She needs to get the 8 a.m. train or else he won't Oh legal de novo eu transexualizei a pessoa eu comecei com ela e depois continuei com ele or else she won't get there on time vamos lá primeira frase o ladrão ladrão correu rápido correu que é o passado do verbo to run mas Mark pegou ele ou caught him two blocks duas quadras longe né two blocks away a duas quadras do ponto spot que ele roubou e na segunda e última frase diz lá she needs to get the 8 a.m. train ela precisa pegar poderia colocar também verbo to catch novamente she needs to catch the 8 a.m. então ela precisava pegar o trem das 8 da manhã or else se não ela não vai chegar lá a tempo right repeat with me the thief ran fast but Mark got him two blocks away from the spot he robbed again the thief ran fast but Mark got him two blocks away from the spot he robbed she needs to get the 8 a.m. train or else she won't get there on time she needs to get the 8 a.m. train or else she won't get there on time beautiful fantastic que pongo e o próximo a gente tem ainda como pegar que diz assim he got the wrong bus and missed the stop what got him to another city que estúpido he got the car and the car rental and used it for the whole weekend tá a primeira frase assim é um cúmulo da esperteza do cara né ele pegou o ônibus errado e perdeu o ponto sei lá o ponto pra trocar de ônibus já que tava errado né what got him to another city aqui ele tá como levou o que levou ele para outra cidade acidentalmente a gente tem o verbo to get com outra colocação aqui na mesma frase segunda frase ele pegou o carro na locadora car rental locadora de veículos obviamente e usou por todo o final de semana good repeat he got the wrong bus and missed the stop what got him to another city again he got the wrong bus and missed the stop what got him to another city he got the car and the car rental and used it for the whole weekend he got the car and the car rental and used it for the whole weekend and then you you ask what is this that you wrote hiccups I solucei and this it hiccups how you do it hiccups it 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 hiccups yes la soluço soluço anote lá no seu caderno palavra nova vamos a próxima get como ser auxiliar da voz passiva vamos entender primeiramente o que é a voz passiva tem um vídeo sobre a voz passiva mas só pra você entender rapidamente a voz passiva é assim voz ativa eu comprei a casa a voz passiva a casa foi comprada por mim a maria deu banho no cachorro o cachorro foi banhado pela maria você entende o que é a voz passiva alguma coisa foi feita ou foi acontecida por outra jóia então o get ele muitas vezes em várias situações ele vai ser auxiliar de voz passiva tá então aqui a gente tem três acho que a gente só tem esse aqui só temos três exemplos aqui olha só he got killed by the shooter the shooter got caught by the police vírgula não precisa de vírgula aqui é só um blocks away e a última frase they got hit by the car but unfortunately they didn't but fortunately they didn't get hurt então na primeira frase a gente tem assim he got killed by the shooter então ele opa foi do verbo ser eu fui ele foi morto pelo acompanha a voz passiva porque é por alguém ou por alguma coisa ele foi morto pelo atirador segunda frase diz the shooter got caught by the police o atirador foi pego pela polícia quadras adiante quadras dali quadras longe eles foram e agora batidos por um carro não foram acertados talvez acertados pegos pelo carro mas fortunately fortunately fortunadamente ou como é que é felizmente felizmente they didn't get hurt ficaram machucados right? repeat with me he got killed by the shooter he got killed by the shooter the shooter got caught by the police blocks away faltou esse aqui the shooter got caught by the police blocks away they got hit by the car but fortunately they didn't get hurt again they got hit by the car but fortunately they didn't get hurt good? amazing vamos lá mais uma 2 3 2 3 yes ok vamos fazer mais esse aqui to get convencer ou persuadir então temos assim i finally got you to understand my point he got me to help his parents to clean their yard i finally got you i finally got you to convince you ou persuadir você a entender meu ponto de vista o meu ponto e na segunda frase he got me to help ele me fez ele me convenceu ele me persuadiu a ajudar os seus pais a limpar o jardim terreno no problemas let's go i finally got you to understand my point i finally got you to understand my point he got me to help his parents to clean their yard he got me to help his parents clean their yard very well esse got de convencer você pode colocar como fazer ali nas frases que vai ficar com sentido também olha só presta atenção eu finalmente fiz você entender meu ponto ele fez-me ajudar fez não de obrigação mas de convencer convincing or persuading good? very well próxima que nós temos é chegar ou ir tá aqui um uso muito muito comum do get when she got home and saw her daughter they hugged each other they hugged each other if he gets to the party drink again will leave him there alone I am on my way I'll get there soon primeira frase quando ela quando ela chegou em casa e viu passado do verbo se quando ela chegou em casa e viu sua filha they hugged each other I will get there soon I will get there soon eu vou chegar aí em breve let's repeat When she got home and saw her daughter, they hugged each other. Again. When she got home and saw her daughter, they hugged each other. If he gets to the party drunk again, we'll leave him there alone. If he gets to the party drunk again, we'll leave him there alone. I am on my way, I'll get there soon. I am on my way, I'll get there soon. E agora, para terminar esse vídeo, para ser aqui o end of video to... A gente vê o verbo to get como entender. Como assim como entender? Direto. Did you understand? A gente vai usar o get. Olha só. Did you get it? Ele realmente substituindo o understand. Dificilmente a gente fala assim... Did you understand it? Did you get it? Mais fácil, mais rápido, mais comum. Resposta. I got it. O que poderia ser... I understood it. Passado de understand. O que acontece? Vamos entender esse... Did you get it como... Sacou? I got it. Saquei. Joia? Dando a ideia de compreensão. E na última frase ali... I'm sorry, but you got me wrong. A expressão you got me wrong, você me entendeu errado, seria mais ou menos como you misunderstood me. I didn't mean that. Eu não quis dizer aquilo. Ok? Repeat. Did you get it? Did you get it? I got it. I got it. I am sorry, but you got me wrong. I didn't mean that. I am sorry, but you got me wrong. I didn't mean that. Maravilha, hein? Show! Bom, pessoal, daqui pra frente a gente continua, né? E isso aqui agora tem um detalhezinho, né? Aqui, daqui pra frente, cada slide vai ter uma significação específica. Então, foi um prazer estar com você em mais esse vídeo. Aqui nós encerramos o segundo de muitos vídeos sobre o verbo TOGETHER. Eu espero que você tenha curtido e absorvido bastante conteúdo aí. Eu sou o Rui Ventura. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. A gente continua a conversa por lá. Forte abraço. Nos vemos no vídeo 3. Até mais! E aí E aí E aí